MÚSICA Essa garota tá me dando bola Não sei aonde que ela quer chegar É muito linda, bonitinha, muito bela Qualquer dia chegou nela, vou me declarar É muito linda, bonitinha, muito bela Qualquer dia chegou nela, vou me declarar Eu vou dizer que te amo tanto Mas me faltava coragem pra te falar Vou te contar, é um papo sério Se você quiser, eu quero, vamos conversar Tá começando a nossa história de amor Aqui falou que nunca ia se casar Apareceu essa menina nela Que tô amarrado nela e nunca vou deixar Eu vou contar o que aconteceu Entre ela e eu É amar, amar Eu vou contar o que aconteceu Entre ela e eu É amar, amar Essa garota tá me dando bola Não sei aonde que ela quer chegar É muito linda, bonitinha, muito bela Qualquer dia chegou nela, vou me declarar É muito linda, bonitinha, muito bela Qualquer dia chegou nela, vou me declarar Eu vou dizer que te amo tanto Mas me faltava coragem pra te falar É um papo sério Se você quiser, eu quero, vamos conversar Tá começando a minha história de amor Ai, quem falou que nunca ia se casar Apareceu essa menina nela Que tô amarrado nela e nunca vou deixar Eu vou contar o que aconteceu Entre ela e eu É amar, amar Eu vou contar o que aconteceu Entre ela e eu É amar, amar Essa garota tá me dando bola Não sei aonde que ela quer chegar É muito linda, bonitinha, muito bela Qualquer dia chegou nela, vou me declarar É muito linda, bonitinha, muito bela Qualquer dia chegou nela, vou me declarar Eu vou dizer que te amo tanto Mas me faltava coragem pra te falar Vou te contar, é um papo sério Se você quiser, eu quero, vamos conversar Tá começando a minha história de amor Ai, quem falou que nunca ia se casar Apareceu essa menina nela Que tô amarrado nela, nunca vou deixar Eu vou contar o que aconteceu Entre ela e eu É amar, amar Eu vou contar o que aconteceu Entre ela e eu É amar, amar Eu vou contar o que aconteceu Entre ela e eu É amar, amar Eu vou contar o que aconteceu Entre ela e eu É amar, amar Eu vou contar o que aconteceu Entre ela e eu É amar Entre ela e eu Existe Existe